Olá, hoje eu recebi essa L375 com um problema reclamado que ela só puxava um lado e amassava o outro. Vou mostrar aqui pra você, pra que você tenha uma ideia se é o mesmo problema que o seu. Ó, esse daí. Pediu uma cópia e... Ela ao puxar o papel puxou somente de um lado onde fica a borracha e o outro lado não foi. Então claramente isso é uma obstrução, alguma coisa que caiu ali dentro. Então primeira coisa, fazer uma inspeção visual. Dá uma olhadinha ali, ó, usa uma lanterna, alguma coisa e dá uma olhadinha. Aqui eu vi que a tampa quebrou, aquela tampa que segura o papel, depois a gente vê aí como que faz pra resolver isso. Vamos resolver primeiro o problema da obstrução. Ó, olhando assim não dá pra ver nada, não consegui enxergar nada. Então vamos partir pra abrir ela. Primeiro a gente tira essa proteção aqui, ó. Eu esqueci que havia um parafuso ali, porque há muito tempo eu não mexo com a L375. Agora eu removi o parafuso e é só tirar os encaixes e beleza. Após tirar essa proteção, vamos tirar a tampa, o scanner. Bom, você vai fechar aí o scanner e ele tem um parafuso apenas que segura ele ali em cima. Então você vai remover esse parafuso. E após remover ele, você levanta um pouquinho a tampa do scanner e puxa ele para o seu lado esquerdo, se você tiver de frente com a impressora. Ele vai desencaixar. E uma coisa que você tem que tomar cuidado é com o cabo flat, que vai ligado na placa dela ali, ó. Muito cuidado pra você não estragar esse cabo. Então você remove ele com cuidado. E agora você vai ter uma ampla visão de dentro da impressora pra você trabalhar com mais tranquilidade. Eu vou fazer outra expressão visual agora com a tampa dela aberta. Se caso não der certo, eu vou ter que ir abrindo até chegar no problema. Só que como eu sei, já que é uma obstrução, alguma coisa que deve ter caído ali dentro, eu vou começar a passar alguma ferramenta ali, ó, pra ver se eu consigo identificar o que é. Tendo em vista que eu já inclinei ela um pouquinho e não saiu nada dali. Então é alguma coisa que tá presa. Então aí, gente, ó, eu já descobri o problema e com a ferramenta um pouco mais rígida, eu puxei ali pro lado e tirei, ó. Esse aí é a pecinha que quebrou do suporte, que segura aquela parte que fica os papéis, que a gente viu no começo do vídeo. Então, agora com isso aí removido, vamos montar ela e fazer o teste pra ver se o problema era apenas esse mesmo. Aí já montei ela, tá? Não passei a parte do vídeo porque senão ficaria longo demais. E vou fazer uma cópia. E como você pode ver, passou normalmente. A tinta tá bem também, não vai precisar fazer limpeza. E é isso aí, gente. Agora é só você colar o suporte. Beleza, devolver pro cliente, né? Ou se for sua, só usar agora, né? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, por mais simples que ele seja, é um problema também, né? A ser resolvido. E se eu ajudei você, eu peço a sua ajuda também. Que você se inscreva no meu canal, que você deixe like, que você comente, dê o seu feedback aí, se você pegou um problema parecido, se você conseguiu resolver o problema através do vídeo. Deixa um comentário aí que você vai me ajudar bastante também, beleza? Um abraço e eu vou aguardar você aqui no próximo vídeo.